United elege Mbappé como alvo para substituir Cristiano Ronaldo e pode pagar 949 milhões de reais pelo astro, diz Jornal. Sá a alve boleirada. Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. Segundo o Daily Mail, clube inglês elegeu o francês para o posto que CR7 deixará. Em conflito com Cristiano Ronaldo, o Manchester United já definiu o substituto do craque português para a próxima temporada. Segundo o Daily Mail, a ideia é trazer Kylian Mbappé. De acordo com o jornal, o clube do Old Trafford pode investir até 150 milhões de libras, cerca de 949 milhões de reais na cotação atual, para ficar com o craque do Paris Saint-Germain. A saída de Cristiano Ronaldo traria um importante alívio aos cofres ingleses, o que possibilitaria o United investir 500 mil libras por semana, 3,1 milhões de reais, para arcar com o salário de Mbappé. Depois da entrevista bombástica do português, que acusou o clube de traição, os Red Devs descartaram a manutenção do craque. Já com a seleção francesa para a disputa da Copa do Mundo, Mbappé surgiu como o principal nome para o posto que CR7 deixará em sua saída. Eu sinceramente acredito que Mbappé nem vai ouvir a proposta, dúvido ele querer jogar em um time que não disputa a Champions. E aí boleirada, vocês acham que Mbappé se daria bem na Inglaterra? Quero saber tua opinião.